Tudo começa no depósito de urnas, que fica aqui na capital, no bairro Ilhotas. As urnas são separadas de acordo com o número de sessões eleitorais de cada 224 cidades do Estado. Esse caminhão vai para as cidades de Barro Duro e Oeiras. Vai percorrer cerca de 280 quilômetros. E por isso, todas as urnas são embaladas em caixas para garantir a segurança do equipamento. Elas são como computadores e precisam de um armazenamento adequado. Agora as urnas estão sendo transportadas para o interior do Estado, para as zonas eleitorais. E o que isso significa? Significa que o equipamento vai chegar lá e aí o juiz vai marcar a audiência, onde a mídia que está dentro dela vai ser colocada, todas as informações sobre as eleições. Depois o equipamento vai ser lacrado para o dia da eleição. E detalhe, com testemunhas, pessoas do partido. As urnas eletrônicas são disponibilizadas, são encaminhadas às zonas eleitorais a partir desse momento, porque nós temos um grande número de urnas a ser distribuídas, uma extensão territorial bastante grande no Piauí. E aí para poder ser possível entregar todas as urnas em tempo hábil, o que seria na primeira semana de setembro, essas urnas já começam a ser enviadas a partir de agora. Aqui no tribunal foram realizados vários testes com essas urnas eletrônicas, de forma que ela já vai para o cartório agora preparada para ser utilizada nas eleições. Até a primeira semana de setembro, todas elas estarão no seu destino, nos cartórios eleitorais do interior, para que a partir desse momento, os técnicos que foram contratados pelo juiz eleitoral para auxiliar os cartórios eleitorais, o chefe de cartório e o servidor da urna eleitoral, eles vão realizar os procedimentos finais de verificação e manutenção desse equipamento, para que na segunda, 15 anos de setembro, com a cerimônia de geração de milhas e preparação de urnas, elas sejam colocadas os dados dos candidatos eleitores preparados para as eleições. Nas redes sociais, muito se fala sobre a segurança e a legitimidade do voto nas urnas eleitorais. E por isso, é importante explicar que o Tribunal Regional Eleitoral precisa fazer esse transporte bem antes para atender todas as cidades. São mais de 10 mil sessões eleitorais em todo o estado, quase 9 mil sessões efetivas. E para entregar tudo isso, os caminhões e carros vão percorrer cerca de 10.605 quilômetros em todo o Piauí. O trabalho segue um cronograma e prazos, para que tudo funcione bem no dia das eleições. Esse procedimento é muito tranquilo, porque as urnas, nesse momento, não tem nenhuma preparação para as eleições. Elas são equipamentos que sofreram manutenção ao longo do tempo, mas nesse momento ela não tem nenhuma aplicação para as eleições. Ela só passa a estar preparada para as eleições e assim ser passiva de um acompanhamento mais próximo, a partir do dia em que os dados forem colocados nela, que dá os dados dos candidatos, dos eleitores, para que ela esteja pronta para as eleições. A partir desse momento, é o momento que ela está lacrada, que ela está fechada, preparada para as eleições. Então, até lá, tudo que é realizado nessas urnas eletrônicas, assim como vai ser daqui até esse dia, é o mesmo procedimento que foi feito até agora, ou seja, manutenção, preparação e testes de equipamento. Então, quanto à segurança, aí a gente convida e solicita, sempre que possível, que a sociedade participe desses eventos, dessa cerimônia de preparação e geração de miras das urnas eletrônicas, porque é um momento público, é um momento para a fiscalização da segurança semeletrônica de votação muito importante, e é um momento simples que pode ser acompanhado sem um conhecimento técnico profundo. Mas se faz importante, principalmente para aquelas pessoas que não estão seguras, de alguma forma, do funcionamento da urna, que ela compareça a essa cerimônia e acompanhe esse trabalho.